Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da família Lorenzi, estamos aqui com a Clari Sereia, a sogra está de longe e gente hoje a gente vai ver o pôr do sol que falam que é um dos mais bonitos da Flórida a gente está aqui na praia de Ana Maria para quem não viu os outros vídeos a gente fez o vídeo do quarto que é pé na areia um quarto espetacular a gente fez o vídeo aqui na piscina a gente fez o vídeo correndo hoje aqui na praia e agora a gente vai fazer o vídeo do pôr do sol porque as pessoas falam que aqui é um dos pôr do sol mais bonitos da Flórida, deixa eu mostrar aqui para vocês está vendo o sol ali? não é todo lugar que ele se põe no mar e aqui ele se põe certinho, então forma aquela bola de fogo a gente já viu ontem ela aqui, ela vai descendo, descendo, fica linda, vou até pôr algumas fotos aí que a gente tirou ontem olha que show que ficaram as fotos, parece até quem jogou o efeito mas já foi a foto que foi tirada assim mesmo e a gente achou demais, então hoje a gente vai fazer um vídeo só mostrando esse pôr do sol lindo e olha a praia gente, coisa mais gostosa, são 3 horas e meia agora da tarde, está um baita calor agora a gente está no inverno aqui, por incrível que pareça, esse é o inverno da Flórida, olha que delícia gente, é lindo demais, a gente está ali no hotel, lá no fundo, que a gente já mostrou bastante quem não viu, vê os outros vídeos que é um hotel lindo, gente, o quarto é espetacular a gente está naqueles ali embaixo, você sai, você já dá de cara pra cá e agora bora lá fazer o vídeo, olha o barquinho, deixa eu só mostrar o barco aqui pra vocês nada mal hein vamos voltar lá que logo, logo vai começar o pôr do sol e a gente já mostra aqui pra vocês bora ver esse pôr do sol Lívia com pôr do sol, gente, vocês não tem noção olha que lindo olha as gaivotas lá, vai deixar as boias e a toalha, deixa a toalha também pega a camiseta, que estava frio ontem né ou não, pode ser um friozinho, todo mundo ficou vendo eu pegar a camiseta olha o nosso quarto, gente, a gente postou já o vídeo olha lá do quarto, a gente mostra todo ele dentro mas olha que show a saída dele aqui, a gente sai aqui de cara pra praia vamos salame olha aqui gente, quem dormiu faz tempo que ela está dormindo caraca, cena de filme, olha isso olha o tamanho desse sol vou começar a falar baixo, tem muita gente aqui e o pessoal está animado ali dançando dá um close aí, não posso dar que aqui não pode filmar nossa, olha o tanto de gaivota acharam alguma coisa aqui olha isso caraca gente, que vista caramba olha isso deixa eu pôr na primeira aqui para dar para pegar com mais nitidez olha o jet ski ali caramba, está tudo acontecendo os patos ali, tacando os peixes jet ski passando no fundo só se pondo, barquinho ali o cara pescando tipo aqueles livros do óleo tem tudo acontecendo uma mulher procurando concha clarinho mamãe e gente, quem ainda não se inscreveu se inscreve aqui no nosso canal vem fazer parte da nossa família e acompanha a gente também nas redes sociais que a gente posta lá muito mais rápido acompanha lá no Pai Lorenzi Olivia de Lorenzi que vocês vão curtir e agora bora ver esse tão esperado pôr do sol é família esqueci aqui depois da manhã segunda-feira a gente trabalha já tem umas três reuniões marcadas fingi que não existe vou pensar que está de festa essa musiquinha no fundo está boa uma família deve ser latina ali só está escutando as músicas latinas do jeito que eu gosto está uma delícia olha que cena gente, olha que delícia estamos aqui o pôr do sol acho que mais meia horinha já acontece está vendo a clarinha ali fez uma amiga ali já está toda feliz ela é assim mesmo ela vai nos lugares ela vai fazendo amizade olha que linda da idade dela mesmo e olha a outra aqui já foi até baixinha coisa mais linda gente nossa que fim de semana tem coisa melhor alguns momentos depois olha quem acorda rindo aqui olha quem acorda rindo toca aí é nós estamos juntos é nós estamos juntos ei Soninho tomou uma caipirinha dormiu na praia e ainda nada mais 15 minutos está descendo 15 minutos morzão será? olha que linda está tudo lá no fundo está necessário olha dá para pegar cena de filme e agora a gente segue aqui eu acho que mais uns 15 minutinhos do sol já se põe olha que coisa mais linda ele começa a descer mais rápido quanto mais ele está para baixo é uma coisa de louco quando ele encosta no mar ele faz em um minuto menos de um minutinho a gente já está com o lugar olha como a sombra está comprida o que é isso? olha que doideira estamos aqui com o lugar garantido Clarinha arranjou uma amiga ali na esquerda está vendo? eu não vou filmar que eles não gostam mas Clarinha já está brincando Dona Laura aqui estamos só esperando olha que legal ali nossa um monte gente ali no sul aqui ó molecada nossa criança pequena acho que de 10 anos 8 anos ó está quase está quase uma eternidade depois gente fui lá no quarto pegar um energéticozinho aqui o que aconteceu amorzão? a 90 eu vou contar e você o mini coisa mais vamos filmar a mini então ai gente que dó o pessoal está aqui há 4 horas esperando as nuvens taparam tudo ali ó gente não acredito não o de ontem está lindo né vou botar o de ontem o de ontem vai dar para ver finge que é hoje vai para a spa gente a vida é assim nada sai do jeito que a gente quer mas tem que aproveitar que mesmo assim está lindo demais está em um lugar abençoado olha lá minha mãe já está com o cachorrinho ali brincando e é isso já foi agora entrou gente vocês perdendo estava todo um pessoal trouxe câmera olha lá o casal acabou de chegar todo arrumadinho ali puseram toalha é gente fica para a próxima amanhã tenta de novo amanhã a gente vai embora de manhã a gente não consegue mas ó agora acabou mesmo já foi o pôr do sol que a gente tanto esperou é a gente estava indo embora para o quarto né dona Cláudia mas ó até que ficou ah não está muito no vídeo até que pessoalmente está bonito gente ó até que no final ficou bonito valeu né e é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo valeu por terem acompanhado a gente e é nóis cevabatura terem 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho